Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de unhas mais completo de Portugal. E se ainda não subscrever, se subscreve, carrega lá naquele sininho, porque assim fica sempre notificada de cada vez que eu publico um novo vídeo aqui no canal. O que é que vamos falar hoje? Será um vídeo muito rápido em que vamos falar sobre três decisões importantes que a cliente tem que tomar logo nos primeiros 10 minutos de unhas, seja manutenção, seja extensão, mas principalmente em manutenção. E porquê estes 10 minutos? Porque estes 10 minutos vão definir o restante trabalho. Se nós deixarmos avançar mais tempo, o que é que vai fazer? Vai fazer com que nós começamos a fazer se calhar o trabalho de forma errada, entramos naquela parte automática, entramos no nosso automatismo de fazer tudo igual, desbastar, e aguardar que a cliente escolha a cor? Não. A escolha da cor não é a primeira coisa, colegas. Apontem então quais as três primeiras decisões nos primeiros 10 minutos na manutenção. Agora vejam. A primeira coisa é isto mesmo. Vamos começar por mal nós ligamos a nossa broca, a rotação no máximo. Eu tenho aqui um vídeo sobre isso, sobre as rotações corretas, então vejam porque faz diferença em prolongar a vida útil da vossa broca. Então vejam esse vídeo que está aqui também no canal. Primeira coisa, o que é que nós começamos a fazer? Desbastar a espessura, não é? Nós pegamos na broca e desbastamos, tal como vocês viram aqui neste exemplo. A primeira coisa é perguntar à cliente se vai fazer cor, se vai fazer, sei lá, uma francesa encapsulada ou algum tipo de encapsulado. Porquê? Porque isto faz diferença para a quantidade de material que nós temos que tirar logo naquela altura na manutenção. Porque é muito chato nós retirarmos só a cor e depois quando nos lembramos um pouco mais à frente, então e o que é que vamos fazer? E a cliente, ah, se calhar cor. Não. Tem que haver uma certeza, uma decisão. Preciso que me diga se vai ser mesmo só cor, ou seja, para eu poder depois construir a unha, ou se vai fazer alguma coisa encapsulada. Porque assim naquela altura vocês começam logo a desbastar a quantidade suficiente ou não para que vocês coloquem algum encapsulado ou se podem ganhar ainda mais tempo ao manter ali o material que vem antigo e que ainda esteja bom para aproveitar. Então esta é a primeira decisão. Segunda decisão. Pretende mudar o formato ou não? Isto porquê? Há quem opte logo por perguntar quer tirar tamanho? Não. Tirar tamanho deve ficar para o último. Porquê? Porque se a cliente quiser alterar para um tamanho, ou neste caso para um formato, que nós não podemos tirar tamanho para conseguir obtê-lo, se nós retirarmos primeiro o tamanho já estragámos essa fase. Então a segunda decisão será, pretendo mudar o formato, se for possível ou não, isto já é outra situação, mas mudança de formato, a segunda decisão. Porque se nós tirarmos primeiro o tamanho pode comprometer esse formato e se nós nos precipitarmos e começarmos logo a tirar tamanho e o cliente depois vai ali, já passámos ali umas duas, três, quatro unhas, vai dizer, ah, eu hoje quero mudar para formato X. Nós vamos dizer, ah, mas eu já tirei tamanho. Quem é que já não ouviu isso? A minha já me aconteceu. Então esta é a segunda decisão, mudança de formato. A terceira será, então, o retirar tamanho. Porque se logo a seguir a mudança de formato a cliente disser, não, eu quero manter. Ok, então, e deste tamanho que temos aqui, vamos tirar, manter o formato, mas retirar, por exemplo, o que cresceu, o crescimento. Ok, então esta é a terceira decisão. E o que é que isto hoje vai fazer, colegas? Vai fazer com que nos 10 primeiros minutos, ou mesmo até em 5 minutos, com a prática vocês avançam isto muito rapidamente, poupam bastante tempo. Porque se vocês começarem a desbastar, ah, eu vou tirando a cor e já tenho tempo de ir perguntando à cliente o que é que pretendo fazer a seguir. Eu vou retirar a cor e mantenho até a espessura do produto, porque até bem bom, não tem levantamentos, nada disso. E depois a cliente disse assim, olha, eu hoje vou mudar. Não vou fazer só cor, como costumo fazer, vou se calhar colocar aqui uns brilhinhos aqui dentro, ou um leve degradê, uma coisa assim só na pontinha e vocês pensam, ok, lá vou ter que ligar outra vez a broca, vou desbastar, tudo bem que o processo é o mesmo, tenho que fazer esse desbaste. Mas se vocês fizerem logo tudo seguida, a nível de tempo, vai-vos poupar muito mais se vocês fizerem, assim como seja, uma linha de montagem. Se vocês forem logo com o vosso foco, obtenham a informação toda daquelas decisões que a cliente vos deu e vocês cumprem logo isso de seguida, vai ser muito, muito mais rápido, ok? Evitando assim também de vocês voltarem atrás em alguns passos, porque depois vão ter que ir lá outra vez com a broca, porque depois mais ajeitar aqui com a lima e assim, recebendo a informação, é só vocês começarem, ligam o vosso modo máquina e já sabem o que é que têm que fazer, é seguir todos os passos. O escolher a cor, no caso da cliente querer fazer só cor, isso depois fica para o fim. Porquê? Porque a cor pode ser escolhida entretanto enquanto vocês estão a aplicar o produto, a fazer o preenchimento da unha, o preenchimento ali do crescimento, enquanto vocês estão a limar, a cliente tem tempo para isso, a cor é secundária. Colegas, eu espero que vocês tenham gostado, coloquem aqui os comentários, partilhem este vídeo, porque há muitas colegas que continuam com dificuldades em certos pontos, onde é que podem reduzir o tempo, principalmente em manutenção e ficarem mais rápidas. E estas decisões são muito importantes para reduzir esse tempo útil na manutenção. E qualquer dúvida podem sempre contactar-nos pelo WhatsApp, pelo e-mail, têm aqui todos esses contactos no canal. E sabiam que também podem anunciar o vosso negócio aqui mesmo no cabeçalho do canal? Pois é, mais informações através do nosso e-mail que está aqui na descrição, no canal. Pois bem, vê o banner do nosso canal, do meu canal, o canal linhas mais completo de Portugal e podes fazer o teu anúncio ali, sim. É só falares comigo. Vê-nos num próximo vídeo e espero pelos teus comentários. E não te esqueças que está a decorrer um giveaway. Vais sempre a tempo de participar até ao dia 10 de dezembro. Está no vídeo anterior. Bons trabalhos! itätenwaная anúncio aliás! gente